Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu estou ensinando o ensino que eu estou ensinando o ensino que crianças têm de ser artistas. Eles não têm de ser realmente, você sabe, ou intimidados por as técnicas de outros, por as técnicas de outros. Adriana Zanotto Eu conheço uma mulher, eu ainda lembro dela, ela é minha idade hoje, mas ela era tão foda de pintar. E um dia, quando ela estava pintando, ela estava pintando o livro, o livro, o livro, o livro, e disse que não examinou. Ela estava tão chocada e levou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Eu acho que nós temos uma responsabilidade para encarajar o livro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto